Música Senhoras juradas, senhores jurados, como cidadãos que cumprem os seus deveres, as senhoras e os senhores vão prestar um serviço público relevante e hoje farão parte do Poder Judiciário. Serão os juízes da causa e aplicarão a lei, absolvendo ou condenando os atos da pessoa acusada. Os trabalhos do dia serão presididos por um magistrado. Haverá pelo menos um representante do Ministério Público e uma pessoa encarregada de fazer a defesa técnica do acusado. Essa pessoa pode ser um advogado ou um defensor público. O principal órgão de julgamento é o Conselho de Sentença, composto por sete jurados, que prestarão o compromisso de julgar a causa com imparcialidade e conforme a consciência e a justiça. Depois de sorteados, os jurados não poderão comunicar-se entre si e com outras pessoas, nem manifestar a sua opinião sobre o processo. Atenção! No Brasil, o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida e alguns relacionados a eles. Os crimes contra a vida são quatro. O homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Cabe ao Tribunal do Júri decidir se esses crimes aconteceram ou não, quem é o seu autor e se ele deve ser absolvido ou condenado. Os jurados também podem examinar outras questões. Por exemplo, se a pena deve ser diminuída ou aumentada pelo magistrado, caso haja uma condenação. O processo normalmente já passou por duas etapas. A investigação da polícia e uma dentro do próprio Poder Judiciário, quando o juiz decidiu que a causa deveria ser julgada pelo júri. No dia do júri, os jurados recebem uma cópia dessa decisão do juiz e um relatório, que contém um resumo do processo. Depois, são ouvidas pessoas que sabem alguma coisa sobre o fato, por exemplo, as testemunhas, caso tenham sido encontradas e estejam presentes. O acusado é interrogado por último, caso esteja presente. No interrogatório, o acusado pode exercer o direito de permanecer em silêncio. Muito importante, o acusado não pode ser prejudicado apenas por exercer esse direito. Cabe aos jurados examinar todas as provas do processo para decidirem se o acusado é culpado ou inocente. Na sequência, o Ministério Público e a Defesa vão iniciar os debates. Cada um deles terá direito de falar aos jurados durante certo tempo. Ao final, serão elaborados os quesitos para os jurados responderem. Os quesitos são perguntas e suas respostas são o julgamento da causa. O voto é secreto e será realizado por meio de cédulas, que contém sim e não. O juiz presidente é encarregado de calcular a pena caso o acusado seja condenado ou de tomar as providências necessárias caso seja absolvido. Se as senhoras e os senhores tiverem dúvidas, podem elaborar perguntas ao juiz presidente, que poderá respondê-las sem tomar parte na causa, ou seja, sem dizer se considera o acusado culpado ou inocente. Lembrem-se, o julgamento do tribunal do júri é feito pelos jurados.